Olá, tudo bem? Quero lhe oferecer um curso bíblico online. Esse curso é apresentado por mim e pelo Quarteto Arautos do Rei. A gente conversa um pouco sobre a Bíblia e, inclusive, também eles cantam. Ficou um curso muito lindo, chama-se O Senhor da Vida. Entre no site novotempo.com.br e procure lá o curso bíblico O Senhor da Vida. Esse você faz online, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência linda. Você está convidado para estar conosco nesse curso bíblico O Senhor da Vida. O texto de hoje, na verdade, são dois textos aqui introdutórios. O primeiro é esse, Êxodo capítulo 2, verso 14. O homem respondeu, Quem, pois você por príncipe juízo sobre nós, está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. E o próximo texto que eu quero ler está aqui no primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis, capítulo 19, verso 3. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Dois grandes homens de Deus. Moisés, o escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia, e Elias, chamado para libertar Israel dos seus dias, das garras do paganismo e do culto idolátrico. Veja que ambos foram guias espirituais de Israel. Os dois enfrentaram com determinação e energia tempos de apostasia. Ambos, em ocasiões dramáticas, eles intercederam com lágrimas pelo povo escolhido. Interessante que tanto Moisés quanto Elias também tiveram momentos de desânimo, mas mesmo assim Deus os compreendeu e os amou. Ambos fugiram para o deserto e se refugiaram por entre as montanhas de Horebe. Deus falou com Moisés no meio de uma saça ardente. E Elias, Deus o encontrou, escondido dentro de uma caverna. Então, a ambos o Senhor ordenou que voltassem para o lugar de onde haviam fugido, com a missão de ajudar na libertação e reavivamento do seu povo. Finalmente, tanto Moisés quanto Elias foram levados para o céu. Moisés, que morreu e foi ressuscitado, representa os que sairão da sepultura na ressurreição dos justos. E Elias, séculos mais tarde, foi trasladado sem passar pela morte. Ele representa os que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo à terra. No céu, ambos se encontraram e se conheceram. Eu creio que foi um encontro cheio de emoção e aí chegou a plenitude dos tempos. E o Filho de Deus estava na terra para cumprir sua missão redentiva. Então, o Pai resolveu enviar esses seus dois servos à terra para uma missão especial. A Bíblia diz que Moisés e Elias se encontraram com Cristo no monte da transfiguração. Imagine, Moisés e Elias vieram da parte de Deus para conversar com Jesus acerca do sofrimento pelo qual Cristo estava para passar. Vieram para confortar Jesus com a certeza da bênção e da vitória. Como Deus é bom! Moisés não entrou na canaã terrestre, mas Deus tinha algo melhor para ele. A canaã celestial. E a Elias que, num momento de desânimo, pensou que a morte lhe seria preferível, Deus recompensou-o com a vida eterna sem ter que passar pela morte. Oh, Deus seja louvado! Creia! Se você também for fiel a Deus, você receberá a graça do Senhor. Você e eu, nós receberemos a mesma vitória, a vida eterna dada pelo Senhor, tanto a Moisés quanto a Elias. Confie no Senhor e permaneça firme nele. Vamos orar? Louvamos-te, Senhor, porque assim como abençoaste Moisés e Elias, dois homens, como nós, sujeitos às mesmas fraquezas que nós, porém perseveraram em Ti e venceram, cremos que Tu também nos darás a vitória, Senhor. Por isso, nós nos colocamos nas Tuas mãos e Te pedimos ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.